Esse projeto do Refis, desde a sessão que teve a votação, na verdade, faltou o diálogo, faltou o equilíbrio desta casa, tanto da parte da situação, como da parte da oposição. Desmiuçando o público que está aqui presente, coiteta a pique de não ter Refis em 2019. Simples. O governo queria seis parcelas. Nós fizemos uma emenda de parcelamento de 30, enfim. Mas faltou diálogo no sentido de, no momento oportuno daquela sessão, era assim, para ter interrompido, o líder do governo teria que levar, analisar junto com o secretário, para se chegar no termo. Nem 8, nem 80. É bem verdade que é um Refis ruim. Concordo. Tem muita gente que deve muito e não tem condição de pagar em seis parcelas. Mas, por outro lado, como várias pessoas me procuraram, que tem um valor comerciante, que tem um valor pequeno. Que tem, que não, que não, enfim, que consegue pagar as parcelas através de seis parcelas. Aqueles que não têm condição de pagar, claro que não vai aderir ao programa. Isso é lógico. Mas, eu tenho certeza, o veto sendo mantido, o veto sendo derrubado, irá judicializar. E daqui que a justiça decida, com certeza, em 2019 não terá o Refis. Apenas no artigo 1º, que é o pagamento à vista, que tem um desconto. Isso já foi sancionado. O que falta nessa casa, muitas vezes, hoje até parabeniza as duas bancadas. O equilíbrio, o bom senso, pensando em Coité, como um do projeto que foi discutido do saneamento básico. Agora, o projeto do Refis, nesta casa, faltou diálogo, faltou meio termo, faltou equilíbrio. Porque quem vai sofrer é os contribuintes e a população de Coité. Agora, a pergunta eu dirijo ao líder do governo. Com relação aos empresários, os pequenos, que têm mercearias, que têm débito, é fácil resolver junto com o parcelamento de seis. E aqueles que têm a dívida grande e não conseguirá pagar em seis parcelas? A sugestão que eu faço, como o atual Refis vence no dia 31 de dezembro de 2019, logo em seguida, no início do ano, o governo tem que lançar nesta casa, o mais rápido possível, um novo Refis, com parcelamento maior, para amparar aqueles que têm um valor maior, que não conseguem pagar, nesse Refis que foi feito. Esse Refis é referente até 31 de dezembro de 2019. Realmente, é um Refis ruim. É um Refis que, em seis vezes, não consegue ampliar, como foi dito aí, aquele parcelamento, aqueles contribuintes que têm um valor maior de débito. De fato, não consegue abraçar com seis prestações. Tem muitos comerciantes, logo depois daquela sessão, muita gente, principalmente do povoado, me procurou, porque recebeu a notificação, que queria pagar, mas não tinha o valor para pagar à vista, como na verdade foi sancionado. O que ocorre é que, coiteta, a pique de não ter Refis em 2019. Não culpo nem a bancada da situação, nem da oposição. Mas, esse é o jeito de Edo de ser. Temos que ter diálogo. A democracia é a arte de divergir. Cada um tem uma sua opinião. Temos que respeitar. Mas o que está em jogo aqui é o povo de concessão do coité. O vereador que vos fala, quem está nos ouvindo, eu tenho responsabilidade com coité. Nem com a bancada A, nem com a bancada B. Com coité. E a minha preocupação é justamente o que o vereador da situação falou. São aqueles que têm os devedores no valor muito maior, que precisa sim, e o vereador aqui já se comprometeu, em lançar para esta casa, no início da legislatura de 2020, um novo Refis, que ampare a estes que não vão conseguir, o caso se for, a questão desse Refis dividido em seis vezes. De antemão, eu peço equilíbrio em todos os projetos, que apenas é o primeiro, a partir do momento que chega, se vai chegando em 2020, começa o acirramento de disputa eleitoral. Não tenho, não sou a favor da teoria do caos, não sou favorável ao leilamento de voto, e também não sou favorável à submissão da caneta de qualquer prefeito que seja. Eu votarei em tudo com minha consciência e olhando para o povo de coité.